E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar de calendário do campeonato brasileiro, calendário do futebol brasileiro na verdade e os campeonatos estaduais e o futuro dos campeonatos estaduais porque a CBF divulgou há uns dias o calendário do futebol brasileiro das competições nacionais em 2020 e como se esperava, avançou para 2021, porque o campeonato brasileiro terá as 38 rodadas e Copa do Brasil, Série B, esses outros torneios também não tiveram mudança de regulamento ou seja, são muitas datas para jogar em um tempo que ficou apertado porque afinal de contas ficamos mais de 3 meses parados estamos ainda na maior parte do país há mais de 3 meses parados então vai ter que avançar até fevereiro o campeonato o que isso significa? Significa que vai estourar no calendário de 2021 porque por mais que os clubes tenham dado férias aos seus jogadores em abril e por isso eles não terão que dar férias em dezembro tanto que tem rodado o campeonato brasileiro ali para Natal e Réveillon na semana de Natal, Réveillon, tudo vai continuar jogando, tudo normal vai terminar lá em fevereiro? Bom, primeiro que assim, naturalmente vai ter que dar uma pausa ali nem que seja uma semana de folga para os jogadores porque senão vai arrebentar fisicamente todo mundo mas não é nem essa a questão a questão é que o calendário em 2021 tem que terminar no período normal que seria, por exemplo, no final de novembro no final de novembro, começo de dezembro aquela primeira semana de dezembro que normalmente termina o campeonato brasileiro para dar as férias dos jogadores em dezembro e regular o calendário de novo igualar o calendário como você gostaria porque imagino que a CDF não pretenda transformar a temporada do futebol brasileiro em uma temporada que vai até fevereiro e depois comece a partir de março ou abril não faz muito sentido, certo? então eles vão em 2021 começar as competições em março e tem que terminar no final de novembro, começo de dezembro para dar férias para os jogadores para em 2022 já estar com o calendário regularizado começando como sempre começou até porque temos que lembrar que em 2022 a Copa do Mundo é em novembro, dezembro, no Catar então eu imagino que eles queiram terminar o calendário do futebol brasileiro até o final de outubro no máximo no comecinho de novembro quer dizer, começar um mês terminar ele um mês antes do que ele normalmente termina por quê? porque ele termina o calendário nacional e pumba, vamos jogar a Copa do Mundo não dá para chegar e terminar o campeonato brasileiro paralisar para jogar depois da Copa você paralisa faltando duas, três rodadas e depois você joga depois da Copa não faz sentido então eu imagino que eles queiram fazer isso e para terminar o campeonato brasileiro no começo de novembro ou no final de outubro em 2022 vai ter que começar as competições vão ter que começar cedo vão ter que começar no final de janeiro começo de fevereiro em 2022 para começar assim em 2022 em 2021 vai ter que terminar cedo, certo? então eles vão ter que dar um jeito de em 2021 fazer tudo caber ali entre finalzinho de fevereiro começo de março e primeira semana de dezembro eu imagino que seja esse o plano e como é que eles vão fazer isso? já ficou claro que o campeonato brasileiro é prioridade o campeonato brasileiro os clubes estão cada vez falando mais abertamente que só querem saber de campeonato brasileiro foi prioridade é onde está gerando mais dinheiro então o campeonato brasileiro com 38 rodadas deve ser preservado e daí vamos à segunda questão os campeonatos estaduais eles sempre se sustentaram porque eles davam muito dinheiro para os clubes principalmente os clubes grandes mas cada vez ele vinha dando menos em vários estados a televisão já estava desistindo de passar porque achava que não dava retorno então os clubes já foram perdendo as estaduais como uma fonte de renda realmente representativa e isso culminou aí com a saída da Globo dos direitos de transmissão do campeonato carioca ainda já no meio deste ano mas no ano que vem a Globo não está mais tudo bem eles podem querer fazer o campeonato carioca do ano que vem no mesmo modelo do atual e tentar buscar dinheiro mas se a Rede Globo não comprar não é tão provável que você consiga algum comprador que pagasse o que a Rede Globo pagava a Rede Globo pagava 18 milhões de reais para cada um dos quatro grandes do Rio e mais um bom dinheiro ali para cada um dos pequenos acho muito difícil algum outro grupo de comunicação ter tanta bala assim para o campeonato estadual além disso a própria Globo pode eu acho comprar o carioca do ano que vem de novo mas ele compraria em novos terras porque aquele contrato que ela pagava não existe mais então ela vai pagar no novo contrato e daí talvez ela queira menos se isso realmente acontecer o que vai segurar o campeonato estadual financeiramente mesmo onde se sustenta forte seria em São Paulo em que ainda gera muito dinheiro já era 27 milhões de reais para cada um dos quatro grandes clubes e mais 6 milhões para cada um dos pequenos é muito dinheiro que gira no campeonato paulista mas aí seria só o estadual ali para chegar e dar uma apertada ali dar uma reduzida ver de repente se os clubes não aceitam até ganhar menos pelo estadual tendo alguma compensação de outra forma e aí os estaduais passariam a ter muito menos dinheiro e se os estaduais passam a ter muito menos dinheiro o que significa? significa que os clubes podem falar tá bom se eles valem pouco dinheiro então tem que valer pouco espaço no meu calendário eu não quero que atrapalhar o meu calendário ali ficar muito tempo jogando esse estadual que não vale quase nada né então e como a CBF já vai precisar espremer o calendário ali para fazer caber é bem possível que o estadual do ano que vem seja apertado seja menor do que é e como em 2022 a CBF vai ter que fazer um calendário em que termine e no comecinho de novembro ou no final de outubro ela já vai ter que cortar em algum lugar por quê? porque vai começar começando no final de janeiro começo de fevereiro para terminar no final de outubro começo de novembro ela vai ter que comer um mês de calendário e onde ela pode comer? pode ser nesse estadual que em 2021 talvez já seja menor mas em 2022 segue menor ou seja há uma chance razoável de enfim espremer os estaduais diminuir a quantidade de datas que eles ocupam seja uma solução de calendário e dependendo de como for pode acabar virando permanente porque se os clubes gostarem se a TV não estiver mais disposta a financiar uma uma retomada de espaço dos estaduais no seu calendário eles vão minguar claro que esse processo não é muito linear as as federações estaduais por exemplo vão fazer muita pressão para aumentar os estaduais para manter os estaduais do tamanho que eles tinham lembrando que por exemplo em 2003 quando o campeonato brasileiro de pontos corridos é criado os estaduais tinham 11 datas e eles estavam chegaram a ter 23 chegaram a mais do que dobrar de tamanho em relação ao que eles tinham por quê? porque as federações foram fazendo pressão e os estaduais foram ganhando espaço né mas talvez ele tenha que voltar ali para 11 datas ou talvez até menos e daí como vai fazer os estaduais com tão poucas datas eles talvez tenham que mudar de regulamento e talvez tenham que fazer alguma coisa que muita gente pede há tempos que é um campeonato estadual em que os grandes só joguem a fase final nesse aspecto poderia até o calendário por exemplo do ano que vem começar com no começo do ano lá em final de janeiro começo de fevereiro os times que estão em divisões nacionais do brasileiro ou seja os times que estarão ainda na ativa em série A série B eventualmente em série C e série D depende de como eles estariam classificando eles já estariam classificados para uma fase final do seu estadual enquanto isso os outros times estão jogando uma fase preliminar que começaria por exemplo no final de janeiro e que poderia terminar alinhado com o final do calendário nacional de 2020 ou avançando um pouquinho para depois entrarem os times que estavam em competições nacionais ali entrar numa segunda fase mais ou menos como acontece no Pará já há muito tempo no Rio de Janeiro eles fazem fizer aquele torneio seletivo aquela gambiarra ali já existe isso mas no final das contas o torneio em si não muda muito nesse caso seria realmente para o torneio em si ficar pequenininho o trecho em que os grandes jogam talvez fosse uma solução e talvez chegássemos aquele patamar ali que todo mundo quer de estaduais mais curtos e com os grandes só jogando a fase mais decisiva não tendo que jogar vários jogos de fase de classificação vamos ver como isso vai acontecer isso não vai acontecer agora a CBF ainda vai começar a pensar no calendário de 2021 lá para frente vai ter que ter muita negociação com federação estadual porque elas não vão gostar então não é uma coisa para ser rápido mas eu acho que isso é uma chance bem possível eu só não falo que é provável porque envolve uma questão política muito forte se fosse uma questão puramente técnica de espaço no calendário e econômica eu tinha quase certeza que isso aconteceria mas como tem um viés político na discussão muito forte aí eu já não tenho mais tanta certeza se isso vai acontecer eu acho só que é uma possibilidade e não uma probabilidade mas acho que vale ficar de olho nisso inclusive é uma coisa que acho que vale a pena manter essa discussão viva por um tempo até porque é uma coisa que em algum momento essa discussão vai estar quente mas é isso então se você gostou do vídeo dá joinha se não gostou se inscreve no canal clica no sino para receber a notificação tchau tchau tchau